Tá bom? Também, olha só quem está de berço, é uma cacá safira, é uma cadelinha que está completando mais anos de vida. Rapaz, parabéns então a safira. Vamos lá. Olha gente, muito obrigado por sua participação, muito obrigado por você estar conosco, que bom que você está aqui. Estamos terminando exatamente uma hora da tarde, mais 15 minutos da nossa querida Capanema. Tenha uma boa tarde e lembre-se, tenha coragem, você vai vencer.